A relação entre a maçonaria e os Illuminati é um assunto controverso e envolve várias teorias e especulações. Os Illuminati foram uma sociedade secreta fundada na Alemanha no século XVIII, com objetivos políticos e filosóficos. Eles foram criados como uma organização para combater a intolerância religiosa e política e promover a razão e a ciência. A organização foi proibida pelas autoridades alemães em 1785 e acreditasse que tenha sido dissolvida. Existem teorias que afirmam que os Illuminati teriam sobrevivido e se infiltrado na maçonaria, usando-a como uma fachada para suas atividades políticas e secretas. Algumas pessoas acreditam que os Illuminati ainda existem hoje e controlam os eventos mundiais através de sua influência na maçonaria e outras organizações secretas. No entanto, a maioria dos historiadores e especialistas descartam essas teorias como ficção. A maçonaria é uma organização baseada em valores universais como fraternidade, tolerância e busca pela verdade. A maçonaria não tem objetivos políticos ou de poder e sua estrutura é baseada em graus, cada um com seus próprios rituais e simbolismos. É importante notar que a maçonaria não tem nenhum tipo de relação com os Illuminatis, essa organização foi dissolvida há séculos e não existe mais. Além disso, a maçonaria é uma instituição aberta e não secreta, seus membros não têm objetivos políticos e não têm influência sobre os eventos mundiais. Em resumo, as teorias que sugerem uma relação entre a maçonaria e os Illuminatis são baseadas em especulações e não têm base factual. A maçonaria é uma organização baseada em valores universais e não tem relação com organizações políticas ou secretas. É importante lembrar que todas as acusações e teorias sobre essa suposta relação não possuem base factual e são consideradas como ficção. É importante lembrar que todas as acusações e teorias sobre a maçonaria é baseada em relação com os Illuminatis. É importante lembrar que todas as acusações e teorias sobre a maçonaria é baseada em relação com os Illuminatis.